Das calmarias ruas da cidade mais antiga da Croácia, ao movimentado centro da cidade principal, a ilha Ravar é uma opção fácil, prática, barata para quem está de passagem na Croácia. Eu aproveitei que o split era ali do lado e fui conhecer. Modelo de mochila. Oferecimento FAN. Cursos presenciais e à distância. Primeira mensalidade por R$ 49,00. Eu cheguei agora em Ravar e eu estou agora na cidade antiga, ou como eles falam aqui, Staregrad. Gente, essa cidade foi habitada pelos gregos no ano 382 a.C. É a cidade mais antiga da Croácia e uma das mais antigas da Europa inteira. Bom, aqui é lindo e vem comigo que eu vou te mostrar Ravar. Staregrad é uma das quatro cidades da ilha Ravar, com uma população pouco maior que 3 mil habitantes. A cidade mais antiga da Dalmatia tem um ambiente muito agradável. Essas ruas charmosas são apaixonantes. Chegar até a ilha é bem fácil. É só pegar uma balsa. Eu estou atravessando agora o Mar Adriático, nesse barco gigantesco. É uma viagem de duas horas até chegar na ilha de Ravar, que é uma das ilhas mais famosas aqui da Croácia. Na praça principal de Ravar, você vê a catedral, o teatro e o começo das escadas para a Fortaleza Espanhola, o ponto mais alto da cidade com uma vista incrível. Escada é uma coisa que me persegue nas minhas viagens, gente. Olha o caminho que eu tenho que subir. Quem vem para Ravar tem que subir a Fortaleza Espanhola para prestigiar, ou seja, tirar muito selfie da vista lá de cima. Eu estou agora subindo esse castelo. Olha, deu até um eco aqui agora. Eu estou me sentindo a própria Cersei aqui no Game of Thrones. Está faltando só o meu vinho e o meu cálice. É muito lindo aqui. O mar é muito azul. Bom, eu cheguei agora no centro de Ravar. Além da ilha ser linda, acredite, ela inteira cheira lavanda. Gente, esse lugar chega a receber 20 mil turistas por dia em alta temporada. É muita gente. E assim, sinceramente falando, eu particularmente não sei aonde que esse povo todo fica, porque essa ilha não é assim tão grande, sabe? É um dos destinos favoritos para aquelas pessoas que querem curtir uma balada assim bem legal. Essa é a ilha para isso. Isso mesmo. A ilha é conhecida por ser uma das mais badaladas da Croácia. O ambiente muda e a noite de Ravar se diz inesquecível. Eu termino meu dia na calmaria da cidade antiga, curtindo o mar azul turquesa e pensando no meu próximo destino. Tchau, tchau.